Para quem anda deprimido, com razão, com a volta do antissemitismo, com a descoberta de que pessoas que pareciam amigas, na verdade, apenas toleravam você porque você é judeu, eu tenho alguns remedinhos. Se você fala um pouquinho de inglês, eu recomendo o vídeo do discurso que o ex-primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, fez semana passada para uma plateia de investidores em Israel. O link está aqui embaixo e nós vamos deixar o vídeo integral no YouTube barra Mosaico na TV. E mesmo que você não fale inglês, eu tenho boas notícias. A primeira é que Joseph Borrell, o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, vai deixar o cargo. A despeito ter passado, quando jovem, uma temporada num kibbutz, esse é um inimigo de Israel que só pode ser comparado ao secretário-geral da ONU, o odioso António Guterres, que, aliás, foi um fracasso como primeiro-ministro de Portugal. Para vocês terem uma ideia das qualificações de Borrell, tempos atrás ele declarou que há países nórdicos que não conheceram os rigores de uma guerra. Os países nórdicos, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Suécia, comentaram que seu conhecimento de história era embaraçoso. Pois bem, a saída de Joseph Borrell já é um remédio para a depressão, mas o seu humor vai ficar ainda melhor quando souber o que pensa a sua substituta. A primeiro-ministro da Estônia, Kaya Kalas. Logo depois de 7 de outubro, Borrell enxergou um genocídio. Já a senhora Kalas enxergou o direito de Israel de se defender. Quer mais boas notícias? A presidente da União Europeia, a alemã Ursula von Leiden, vai continuar no cargo. Em outras palavras, Israel e os judeus vão continuar a ter mais um defensor nessa posição. E, finalmente, nas primárias para a escolha dos dois candidatos do Partido Democrata que disputarão vagas no Congresso americano, Jamal Bowman, cuja Bíblia provavelmente são os protocolos dos sábios de Sião, foi derrotado por um candidato que não tem viés antissemita. Ânimo, gente. 2026 não está tão longe assim. Am Israel Chai.